Sem mancada, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que der. Aí a gente, não sei se você lembra, a gente fez no Corinthians. Tem aquela parada de salto ornamental. Porra, velho. Vamos jogar um anão lá de cima. A gente enrola ele num saco bolha. É, eu tô ligado. Olha que ideia de gênio. Olha as ideias, velho. Aí ele não vai afundar, porque seu anão não sabe nadar. Claro. Mas vamos no saco bolha, a gente joga ele e aí tá tudo certo. Tá tudo protegido. Só que a gente só esqueceu que bolha não afunda, né? É a mesma coisa que o cara bater no chão, né? Caralho. Enrolamos ele num saco bolha e jogamos ele lá de cima. Ele... Aquilo... Eu só vi a pestaninha dele mexendo assim. Ambulância, ambulância. Saiu de ambulância. Saiu de ambulância. Desculpa de eu rir do negócio desse, cara. Você tá rindo também? Para de rir, cara. Aí saiu de ambulância. Aí eu fiquei, meu, fiquei preocupado, porque foi eu que joguei. Claro, velho. Falei, fudeu, meu. Matamos ou não? E eu falei, matamos ou não, porque já tinha esse problema no negócio da coluna. Eu falei, agora fudeu. É, agora fudeu, cara. Vai ficar parado. Graças a Deus não foi nada. Ele só mexia nem as perninhas. Eu falei, mexe a perna nesse orelhinho. Não consigo. Eu falei, puta... Ai, caralho, velho. Aí depois tudo normal. Não, aí fizeram o enterro do... Aí já que aconteceu isso, fizeram o enterro do anão, né? Isso, isso. Aí, desculpa. Aí aproveitamos a mesma deixa, né? Dali, fizemos o enterro do anão. Que engraçado. Ninguém tinha... Cara, era muito legal. Muita história, né, meu? Muita história.